Porque isso está associado a uma outra coisa, que é a maioria do... a cultura em geral, não é só as artes plásticas, ainda vivem muito sobre um conceito do humanismo que esse sim é que está totalmente obsoleto. Quer dizer, portanto, esta ideia da expressão do indivíduo, da expressão da sua sensibilidade, etc., da sua comunicação com os outros, da sua interação com os outros, através destas obras feitas à mão, foi ele próprio que fez, não sei o quê. Quer dizer, isto tudo tem a ver com um quadro que pertence a um tipo de humanismo que já não existe. Porque é o humano desligado de tudo, desligado do mundo. Portanto, esta ideia é o humano desligado do mundo. Aliás, nós vemos, os artistas tendem muito a desligar-se do mundo, para poderem exprimir o que lhes vai lá dentro, como se o que lhes vai lá dentro tivesse interesse para alguém. Porque o que lhes vai adianta uma pessoa, a não ser que seja completamente doido, e então tenha algum interesse porque são os casos extremos, porque não há ninguém que tenha assim uma coisa totalmente profunda para dizer que interessa aos outros. Quer dizer, eventualmente, um ao outro, e na história há algumas pessoas que recebem coisas interessantes, mas que se faça disso uma disciplina, digamos, uma disciplina inteira, milhares ou milhares de pessoas a fazerem arte, que é para poderem exprimir o que têm lá dentro, é uma chatice, porque não é possível que toda a gente tenha coisas para dizer. Não é essa a questão. Não, aquilo é a expressão de uma espécie de humano contra o mundo. O humano que se exprime contra tudo. e que faz coisas muito bonitas, etc., para os outros humanos, como eu, ou seja, ora, nós não vivemos nesse tipo de sociedade há muito tempo, mas há muito tempo, não é agora, mas neste último século, digamos, a coisa acelera muito. Nós hoje não somos esse tipo de humano isolado. Nós hoje isolados não somos nada. Hoje uma pessoa não consegue viver sem estar agarrada a montes de coisas. olhe os outros, por exemplo, o prótese, próteses, telomóveis, computadores, máquinas, automóvel, não sei o quê, nós hoje não somos aquele humano, digamos, aquela visão um pouco antiga do humano, suspensos, um pouco, com todas as suas qualidades, alguns defeitos também. Mas, portanto, isso não existe. Nós hoje somos parte de um grande enxame, de um super-organismo, como diz o Wilson. Nós somos uma parte de um super-organismo. E nós, o essencial da nossa atividade como humanos, não é nada nós exprimirmos o que é que nos vai cá dentro, ou o que é lá, não sei o quê. O essencial são as interações que nós estabelecemos com o que nos rodeia, sejam as pessoas, máquinas, paisagem, o que for, espaço, etc. Portanto, tempo. Portanto, as interações é que nos definem como humano. Não é agora eu ter alguma coisa agora bem especial para dizer, quer dizer, a menos que consiga fazer disso uma interação com os outros interessante. Portanto, isso para explicar, o que eu acho obsoleto, não é tanto que os artistas continuam a pintar à mão, que acho, acho permitido, não faz sentido, já não faz sentido há muito tempo. O Manzoni, por exemplo, tem um manifesto que diz isso de uma maneira até bastante forte. Como é que é possível continuar a fazer quadros, portanto, à mão, e seguir a querer exprimir coisas nos quadros. O Manzoni já diz isso, não é assim. E há um artista até bastante mais interessante do que é reconhecido. Mas, bom, portanto, a questão não é tanta, não, fora da mão. A questão é o tipo de humanismo que a cultura continua a alimentar contra o próprio mundo.